Música Itaituba, princesa do Tapajós Esperança para nós, pedacinho do Brasil Tem na história, grandes nomes na memória Que nos encherão de glória, brava gente varonil Tem na história, grandes nomes na memória Que nos encherão de glória, brava gente varonil Dia 9 de outubro, no clube do 15º PPM Antiguardec Você tem um encontro com a arte itaitubense Tem peixe boi, tem o porto tucuxi A Casa do Artesão estará promovendo o desfile da Moda Verão 99 Onde todas as peças que serão expostas São confeccionadas por artistas daqui Muitos deles deficientes Eugênia Bacarrão, diretora da Casa do Artesão Nos mostrou um pouco do material que será exposto ao público Eugênia, o que será apresentado ao público itaitubense Nesse grande desfile promovido pela Casa do Artesão? Olha, aproveitando o verão de Itaituba Junto com as artesãs nós estamos promovendo um desfile Moda Verão Onde vamos apresentar, o mais importante, apresentar Biquínis, cangas, chapéus, chinelos Tudo feito na Casa do Artesão Para o artesã de Itaituba Vamos mostrar um pouquinho logo das peças Artesão, tá? Isso não é bem um vestido, tá? Isso é uma saída de praia mais sofisticada, né? Agora, quem quiser, nós poderemos transformá-lo em vestido Olha isso daqui, por exemplo Já fica bom assim para o final da tarde Perdi para a beira do rio, tomar sorvete Dar uma volta até outra piche Vale ressaltar que tudo isso é confeccionado aqui Tudo é confeccionado na Casa do Artesão Até essas sandálias também Essas sandálias também Todas feitas por artesãs Ana Eugênia, a Casa do Artesão vem diversificando Vem, vem O artesanato Claro, porque nós temos que aproveitar também a época Nós não podemos só vender, por exemplo, cerâmica, não Como agora é a época de verão E a maior parte das pessoas que moram aqui em Itaituba Compram biquinis, cangas, chinelos Vem tudo de fora Por que não aproveitar? Por que a sociedade Itaituba não começa a acostumar a comprar aqui em Itaituba? Inclusive vai ficar muito mais em conta Para vocês terem uma ideia Nossos biquinis aqui feitos todos à mão, tudo no capricho Nós vamos vender a 15 reais cada biquini Isso, além de você estar usando um produto local, regional, confeccionado aqui Está valorizando a nossa cultura Como nós trabalhamos aqui com deficientes físicos, tá? O nosso desfile vão desfilar moças também com deficiências, tá? Eu gostaria muito de avisar que não é só para ver aquela beleza estética, não Porque esse não é o trabalho da Casa do Artesão As pessoas que comprarem a mesa para a festa já vai ganhar Como é que explica direitinho essa peça? A nossa mesa está custando 5 reais, tá? É um preço simbólico E então, em todas as mesas vai ter uma lembrancinha dessas Com o designer Munduruku, tá? Então, quem comprar a mesa já vai ganhar um vaso Eu faço até um apelo, por gentileza Venham comprar as mesas Você pode conseguir as mesas aonde? Aqui mesmo na Casa do Artesão? Na Casa do Artesão, nós estamos aqui direto Nós fechamos a loja às 5 horas de tarde Não tem nem intervalo para o almoço, tá? Vamos ver mais peças aqui Essas camisas aqui são super importantes Essas camisas também, inclusive, tá? Essas camisas aqui da Casa do Artesão Nós já estamos querendo até patentear E só a Casa do Artesão produzir Também é uma figura Munduruku A feira agropecuária que vai chegar Vem muita gente de fora Que não tinha nada que se relacionasse Eu quero levar uma lembrança de Itaituba Não tinha Agora nós já temos Itaituba Pará, tá? Isso aqui é nosso Portanto, nós temos que valorizar Principalmente as pessoas que moram em Itaituba Tem que começar a valorizar as coisas que tem Música